Vanderlan Conceição Brito e Paulo Moraes Costa foram apresentados pela PM na seccional da Folha 30. A dupla foi detida após ser flagrada com uma faca numa abordagem policial. A polícia acredita que os dois podem ser os mesmos que vinham cometendo assaltos numa moto preta no bairro São Félix. A gente foi informado para o parente de uma das vítimas, de Morada Nova, que havia dois elementos numa fã preta fazendo assalto e, inclusive, roubaram o celular da pessoa lá. E a gente saiu à busca dos mesmos. E mais à frente nos deparamos com dois elementos saindo de uma rua e fomos fazer abordagem. Ao chegar até eles, encontramos vários celulares com eles e uma faca em posse dos mesmos. E trouxemos até aqui para a apresentação dos mesmos, aqui na delegacia. A dupla já teve passagens pela polícia outras vezes. Na terça-feira, eles haviam sido detidos, juntamente com outras sete pessoas. Os dois eram acusados da autoria do roubo desta moto, tomada de assalto em Morada Nova, como conta a vítima. Eu ia passando numa rua, tinha um quebra-mola, ia devagar e vinha os dois bandidos de frente, armados. De moto? Ele já pede. Aí mandou parar, mostrando a arma, aí eu parei. Aí pegou a moto, mandou jogar o celular no chão, joguei e foi embora. Mesmo sendo reconhecidos pela vítima, Wanderlã e Paulo estavam fora do flagrante e tiveram de ser liberados pela polícia ainda no mesmo dia. Agora, os dois ficaram de ser ouvidos novamente pelo delegado para explicar por que estavam armados numa moto preta pelas ruas da cidade. Obrigada. Obrigada.